Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pedido de alguns inscritos do canal, o JCT traz um tutorial básico de como fazer transferências de arquivos do celular para o notebook. Para essa dica, devo avisar que os notebooks variam as suas entradas de acordo com a marca e o modelo de fabricação. Esse notebook, por exemplo, é um Samsung RV4201, possui várias entradas do lado esquerdo. Temos uma entrada de adaptador para cartão de memória, uma entrada para microfone, uma saída para fone de ouvido, uma entrada HDMI, uma entrada VGA, duas entradas USB, uma entrada de internet e uma entrada de energia, mas além disso, possui mais uma entrada USB do lado direito. Todo o cabo de transferência possui duas pontas, uma USB normal e outra minha USB para celular. Para fazer a transferência, colocamos a parte USB normal na entrada do notebook e a minha USB no celular. Vai abrir uma janela na sua área de trabalho, escolha a parte do seu celular que estão os arquivos, selecione e aperte com o botão direito do mouse em copiar. Depois abre a outra janela ao lado, escolha a parte onde deseja salvar e aperte com o botão direito do mouse em colar. Sua transferência vai começar. Agora que sua transferência acabou, é hora de desconectar o cabo USB. Para fazer isso corretamente, vá na barra inferior do seu notebook no cinto parecido com o pendrive, aperte em Ejetar no nome do seu aparelho celular. Vai surgir uma mensagem dizendo que o seu celular já está pronto para ser desconectado em segurança. Pronto, já foi feita a sua transferência. Inscreva-se, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. Um abraço. Inscreva-se, ative o sininho de notificações e deixe o seu celular. Inscreva-se, ative o sininho de notificações e deixe o seu celular. Inscreva-se, ative o sininho de notificações e deixe o seu celular. Inscreva-se, ative o sininho de notificações e deixe o seu celular. Inscreva-se, ative o sininho de notificações e deixe o seu celular. Inscreva-se, ative o sininho de notificações e deixe o seu celular. Inscreva-se, ative o sininho de notificações e deixe o seu celular.